Nas margens do mar morto, alguns homens conservam no recesso a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Os essênios, grupo de iniciados cujas colônias se estendem até o vale do Nilo, abertamente se entregam ao exercício da medicina, porém o seu fim real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a pré-existência e as vidas sucessivas da alma. Prestam a Deus o culto do espírito. Nos essênios, como entre os sacerdotes de Memphis, a iniciação é graduada e requer vários anos de preparo. Seus costumes são irrepreensíveis. Passam a vida no estudo e na contemplação, longe das agitações políticas, longe dos enredos do sacerdócio, ávido e invejoso. Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam o seu apostolado, anos sobre os quais os evangelhos guardam o silêncio absoluto. Tudo indica a identidade dos seus intuitos com os dos essênios, o auxílio que estes lhe prestaram em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que a título de adepto ele recebia e a fusão final da ordem com os primeiros cristãos, fusão de que saiu o cristianismo esotérico. Mas, na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor, para nela sorver os elementos da sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal de inefável bondade. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá ao sacrifício de a própria vida oferecer em holocausto a fim de reerguer a humanidade. Quando, pálido, se dirige para o calvário e é pregado ao madeiro infamante, encontra ainda em sua agonia a força de orar por seus carrascos e pronunciar estas palavras que nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, senão pela inteligência, ao menos pelo coração, e lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa, que faziam fundir os gelos do ceticismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-lo após si. O que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples, era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e o do pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos ávaros só distribuíam com prudência, o Cristo os espalhava pela grande família humana, por esses milhões de seres curvados sobre a terra, que nada sabiam do destino e que esperavam na incerteza e no sofrimento a palavra nova que os devia consolar e reanimar. Essa palavra, esse ensino, ele distribuiu sem contar e lhes deu a consagração do seu suplício e da sua morte. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados, que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se, pelo sacrifício de Jesus, o sinal da elevação da humanidade, tirada do abismo das trevas e das paixões inferiores, para ter, enfim, acesso à vida eterna, à vida das almas regeneradas. Legenda Adriana Zanotto